Meu bom dia a todos vocês, prezados ouvintes aí em casa, no seu trabalho, no seu carro, que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai esteja presente no coração de todos vocês. Estamos iniciando pelas ondas da Rádio Grande FM 92.1, onde você pode interagir conosco através do Facebook e do Youtube, basta digitar Rádio Grande FM estará conosco. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, Deus providencia algo importante todos os dias para nós. E esta manhã é uma manhã para que nós possamos iniciar o nosso dia, sendo grato a Deus por conceder a nós mais uma noite de descanso ou uma noite de trabalho, seja lá como for, mas sempre dentro do plano da graça de Deus Pai. E isto é motivo de iniciarmos o dia sempre ouvindo a palavra dEle próprio, para que nos conduza a um caminho da perfeição e chegarmos um dia ao paraíso celeste. Eu tenho aqui em minhas mãos a palavra de Deus, da primeira carta de São João, no capítulo 5, de 13 em diante. Vamos lendo, vamos meditando, vamos rogando a Deus que isto possa se cumprir em nós, na sua família, na minha família, na nossa família, no nosso trabalho, nossos colegas, para que assim vai acontecendo neste mundo a transformação para um mundo melhor. Diz Ele assim, Caríssimos, eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Esta é a confiança que temos em Deus. E lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Queridos irmãos, João, ele escreve assim com uma capacidade incrível de transmitir a nós uma certa tranquilidade e uma confiança no Senhor Jesus, porque Ele viveu todo um tempo na terra e teve a sua morte natural. A sua convivência com a Mãe de Jesus, Maria Santíssima, também o instruiu, Ele, para que tivesse um linguajar diferente, um linguajar que transmita o amor, a confiança. E hoje Ele começa a dizer a nós, esta é a confiança que temos em Deus. E se lhe pedimos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Está aí a gratuidade de Deus em nosso favor. Mas nós não desfrutamos desta riqueza que é dada a nós através de Cristo Jesus. Porque muitas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, nós desviamos o nosso foco, o nosso olhar para as coisas do mundo. E o mundo transmite algo para conturbar a nossa mente pela vontade de Deus, ou da vontade de Deus. Vamos pedir neste momento que Ele desça sobre nós a sua graça, para que firme os nossos pensamentos na sua palavra, nos seus ensinamentos e usufruirmos, assim, desta maneira, as alegrias de viver santamente com Ele. É o desejo dEle. Por isso Ele veio e a sua missão foi ensinar a cada um de nós regras de bom viver, maneiras de conquistarmos definitivamente a vida eterna. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa vos alegrar com a sua graça e a sua presença. O Espírito da Verdade que Ele derramou sobre a sua igreja possa também iluminar cada um de vocês, dando assim paz e harmonia em vossos corações. Que a alegria de Deus possa ser a vossa fortaleza. Crer em Deus, ame a Jesus Cristo, que Ele te conduzirá ao caminho da verdade. Porque só Ele tem o poder de nos dar a vida. Queridos irmãos, que a benção de Deus desça sobre todos vós, vos alegrando, vos dando paz. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Meu bom dia. Amém. Obrigado.